Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um evento que eu fui em Sydney, organizado pela Laura Cacau, e o nome do evento era Money, the Vehicle to Freedom, que é o quê? Que o dinheiro é um veículo, tá? É um veículo para você ter liberdade. E por que eu tô comentando que eu vim aqui falar um pouquinho desse vídeo? Porque eu tenho vários momentos desse encontro que eu quero passar e mostrar pra vocês. A Laura, ela organizou um grupo de brasileiras que querem ter um negócio, abrir um negócio aqui na Austrália. Então, ela ajuda essas mulheres a fazer, a se desenvolver e a começar um negócio. E esses eventos que ela faz, ela mora em Gold Coast e o evento ela fez em Sydney. E eu fui pra Sydney porque eu faço parte do grupo que ela orienta, que ela mentora. E assim, pessoal, é muito legal. Os eventos que ela faz é pra homem e pra mulher, não é só especificamente pra mulher, é pra qualquer pessoa que tenha interesse em fazer conexões, em ter um business aqui na Austrália. Mesmo que você ainda não tenha, esteja no mundo lá das ideias pensando. E ela ajuda a gente nesse processo. Então, assim, foi muito importante eu ter ido pra esse encontro por causa das conexões e das ideias que você ouve das outras pessoas. Então, o nosso grupo, eles ajudam muito uns aos outros, que eu acho que é muito legal a gente ter um grupo de brasileiros que um ajuda o outro. Porque quando você tem suporte de todos os lados, a gente se torna mais forte. Pra continuar na nossa jornada de imigrante, pra continuar na nossa jornada de abrir o nosso próprio negócio. Então, nesse evento ela falou de vários itens, fala muito de mindset, do que a gente acredita, do que a gente foi ensinado a acreditar que é verdade. Prestar muita atenção pro que a gente fala, gente, que a gente chama de inglês awareness. É prestar atenção, espera aí, quais são as palavras que saem da minha boca. E isso dá, faz um, no final das contas, muda muito com o que sentimos e o que fazemos. Porque é muito no que a gente acredita que as pessoas falam no limiting the layers. Que é assim, os meus, eu só penso naquilo, um exemplo que eu tinha. Eu falava mesmo, assim que eu comecei nos encontros com uma Laura, eu falei assim, ah, só se eu ganhar na Mega Sena. Isso significava o que no meu subconsciente, pessoal, que era impossível. Era impossível. E olha que eu já venho estudando muito sobre mindset, sobre várias coisas, mas eu aprendo muito todas as vezes que a gente tem os nossos encontros. E no encontro que eu tive a honra de ir pra Sidney, que eu falei pra mim mesma, eu vou, eu sinto que é necessário eu ir, porque tem as conexões, tem vários brasileiros de muito sucesso aqui na Austrália. Tem brasileiros que tá nesse processo de abertura, de começar a empresa. Que aqui na Austrália é um país de muitas oportunidades, pessoal. Tem muita riqueza, precisa muito do serviço, de vários tipos de serviços. Que a gente tem um conhecimento muito grande como brasileiro, porque no Brasil a gente se vira com tudo. consegue fazer milagres. Então, assim, aqui, é isso, eles recebem de mão cheia. E até pra ajudar uns aos outros. Então, eu vou passar um pouquinho, vários momentos que tivemos nesse evento que foi fantástico, que foi muito bom. Tem gente que não acredita nisso e tá bom, tá ok, não tem certo, não tem errado, não é que todo mundo tem que acreditar. Mas, essa conexão e aquela troca de energia que a gente teve, ajuda muito no nosso processo aqui. Que seja pessoal, que seja espiritual, que seja de negócio. E o que a Laura fala muito é que, assim, a gente precisa saber manusear o lado financeiro e o lado espiritual. Eles não estão separados, eles estão juntos. Então, assim, não adianta, ai, o dinheiro não presta, ai, dinheiro, esse dinheiro aqui não me importa com o dinheiro. Por quê? Quem que paga as contas? É o dinheiro. É o dinheiro que vai pagar as contas. Eu não consigo pagar todas as minhas contas só prestando serviço, troca de serviço. Então, assim, a gente vive num mundo material e também tem um outro mundo que é o espiritual. Que ela fala muito dessa integração, de saber, tá, que, espera, eu tô aqui no meu mundo espiritual, eu acredito nisso e tal. Mas, eu também entendo que o dinheiro é importante. O dinheiro faz todo o movimento. Que o dinheiro tá aqui no planeta pra nos ajudar. Que esse dinheiro, ela é infinito. Que são as nossas crenças que vão limitando. E eu tenho várias crenças, gente, que eu trabalho todo dia. E precisa ter trabalhado muito, muito mesmo. Então, eu vim aqui só compartilhar um pouquinho de como que é o evento. Como foi a minha experiência. E passar alguns trechos de algumas pessoas que eu conheci lá. Eu entrevistei uma pessoa que é a Lia. A Lia, ela é maravilhosa. E ela tem um negócio aqui, que ela abriu aqui na Austrália e tá de evento em Poupa. E ela é muito merecedora, é uma batalhadora. Acredito como a maioria de nós brasileiros somos. Então, curtam lá o vídeo. Se inscrevam no canal. Façam comentários. E me dê dicas de que vídeos vocês gostariam que eu trouxesse pra cá. Tá bom? Eu espero que vocês curtam e assistam o vídeo. E façam perguntas. Eu vou colocar o Instagram da Laura. E caso vocês queiram entrar em contato. Caso vocês tenham curiosidade. Ou então até seguir ela no Instagram. Tá bom, pessoal? Vão lá e assistam o vídeo. Tô aqui de Sidney, pra um evento maravilhoso sobre mulheres de negócios. E vim aqui que eu vou mostrar tudo pra vocês. Tem pessoas de Melbourne, de Adelaide, de Brisbane. Tem pessoas de vários lugares aqui na Austrália. E todos brasileiros. Oi, Aline. Tudo bom? Oi. Me fala um pouquinho sobre o seu negócio. O que te trouxe aqui pro evento? Esse evento de empreendedoras tá incrível. O que me trouxe aqui foi a conexão, né? Que as pessoas fazem quando estão nesse tipo de evento. Porque é onde você recebe um monte de insights. É onde você pega ideias de outras pessoas falando de negócios. Sobre o que eles atingiram, né? Elas atingiram o sucesso profissional. Então, é muito incrível você se conectar com as pessoas certas. E quando você tá perto das pessoas que estão ali na mesma energia que você. Nesse caso aqui, a gente tá falando de prosperidade, de dinheiro, né? Não tem como você não, literalmente, vibrar essa energia. Então, é uma questão, assim, de se conectar e falar a mesma língua. Que é a prosperidade. E qual o seu negócio aqui na Austrália? Eu sou pesadista e eu transformo a imagem ideal em real. Então, se você tem a intenção de readequar a sua imagem. E se você quer se crer naquela imagem proposta. Eu faço a análise. Pra que você tenha que enxergar nessa proposta de readequação de imagem. Ótimo. E, como eu disse, eu transformo a imagem ideal em real. E se você tá buscando isso, olha. É uma maravilhosa, obrigada. É um convidado que a gente começava com a respiração. Só pra todo mundo entrar aqui na mesma presença, na mesma companhia. O que a gente tá olhando aqui é a eficiência do comportamento. Da roupa que você tá escolhendo pra situação. Que, nesse caso, é a situação financeira. Tá? Então, começando pelo arquétipo do inocente. E aqui eu vou falar de todos. Se você tem, se você não tem. Vai servir, vai ser interessante. Pra vocês compartilhem esse teste com quem vocês quiserem. Daqui a pouco ele vai falar no meu site. E vocês vão conseguir conhecer as pessoas e os comportamentos. Em momentos na vida de vocês, vocês já devem ter pensado. Poxa, eu tô com várias ideias, mas tô aqui, bem dispersa. E, às vezes, não. Eu tô focada. E ou sou focada. Eu sou essa pessoa. Eu sou focada. E tem autoestima, autoconfiança. E aí, quando a gente tá disperso, não é sustentável. Eu tenho várias ideias, mas o que eu coloco em prática primeiro? Eu tenho essas ideias, eu sei que eu posso fazer, mas eu me perco no meio do caminho. Porque eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Como eu acho pessoas interessadas, Mari? Resposta tá aqui. Tem três grandes maneiras. Maneira orgânica, maneira paga e parceria e indicação. E, é claro, dentro do orgânico, tem muitas coisas. Você olha várias áreas. Ah, eu preciso do design. Eu preciso ter essa marca linda, maravilhosa, elegante. Tá? Tá olhando pro dinheiro do caixa? Tá entrando? Porque entra. Porque sai. Se você não olhar, pode ser que a surpresa fique insustentável. E pra você ser mais estratégica, o que eu contrato primeiro? O que faz mais sentido nesse momento? Prioridades. Gente, o evento tá maravilhoso. Eu tô tendo muitos insights, muitas coisas boas. E olha essa experiência. Olha essa vista maravilhosa. E eu aqui já tô com fome, já esperando, mas não terminaram. Ainda tem algumas pessoas que estão dando perguntas lá no evento. Mas olha que maravilhoso. Olha que dia lindo aqui em Sydney. É, eu tô em Sydney, gente. Por esse evento. Olha. Que é um grupo de mulheres e também homens que tem investimento, que tem business aqui na Austrália. Que tem negócios. Vários brasileiros. Que estão em várias áreas. Em várias de construção, de clean, né? Tem advogados. Então, tem vários tipos de negócios. E eu tô aqui gravando pra mostrar um pouquinho pra vocês. Um objetivo. Chegar num lugar e se sentir confortável naquele lugar. Não existe. E o empreendedorismo, ele não é feito pra isso. Ele é feito pra trazer movimento, expansão, conexão. Então, quem tá buscando pelo 100 mil, 150 mil, 1 milhão, tá no jogo errado. E é por isso que muitas vezes a gente tá desalinhado. Achando que tenho que fazer mais, tenho que fazer mais, tenho que fazer mais. E se a gente só aceitar? Eu vou sempre fazer mais. Se você se sentir desmotivado, você precisa olhar pro desejo. Ou seja, qual é a minha motivação? Você tá sozinha? Gente, olha a projeção da pergunta dela, né? Será que ela vai ser sempre se sentir sozinha? Deixa eu ficar aqui pertinho. E quando a gente tá se sentindo incerto ou com dúvida de nós mesmos, então, a gente tem a conexão, a gente tem a motivação de se nover. Nós temos, às vezes, as habilidades, mas tá faltando a confiança. E a confiança é a parte espiritual mesmo, que é a nossa capacidade. Dentro desse contexto, eu quero falar pra vocês que, hoje em dia, quando a gente fala sobre comportamento financeiro, muitas pessoas falam sobre o merecimento. Já ouviram falar sobre o merecimento? E as pessoas acham que, ah, é porque eu preciso trabalhar o meu merecimento. Tá? Que hoje é trabalhar o merecimento de vocês. Principalmente pra quem não investiria em pagar, em comer fora, quem não investiria em estar num hotel cinco estrelas. Então, isso daqui é trabalhar o merecimento. Só que tem um outro ponto que não é todo mundo que fala. Que é a permissão. E a permissão vem do poder. E a gente tem medo do poder. E aí, quando eu mostrei pra vocês no início da minha jornada, eu li o livro Pensa e Enriqueça, que falava do medo da pobreza. Mas existe um outro medo, que é o medo do sucesso. Inclusive, um medo do criador e artista. Tá? Às vezes, ele tem essa desconexão porque ele tem medo do sucesso. E aí, quando eu mostrei pra vocês no início da minha jornada,